Agora eu já sabia pra onde ir pra... Nossa, o chão tá cheio de sangue, meu Carpete na parede, uma alavanca no teto Não dá pra chegar até a alavanca Tanto de sangue? Puts Aqui em cima, o que temos aqui? O que é isso? Red, sinto muito, parece um caixão Vou girar essa... Preciso descobrir o nome desse negócio aí, não sei o nome dessa coisa que roda Ah, tem que mergulhar Vamos ver se dá pra mexer na alavanca agora Boa, garoto Ha, moleque Vamos lá, provavelmente... Aê, abriu a porta, garoto Nossa, tem um... Eita, nós Ai, tem que pular aqui nesse esqueminha Até chegar a outra parte Vai Não pode cair, não vou morrer não, hein Não vou morrer não Pulou Mais um ali Nossa, tô rápido, hein João do pulo, menininho Cadê o outro? Pula, pula Aê Puta Como é que eu vou pular ali agora? Vai ter que ser assim mesmo Vamos lá, vamos lá Um, dois, três... Ah! Ha, ha, deu Não sei que eu ia cair Não Não Ah! Tá na porta Tá na porta Pula, desgraçado Vai, vai Pula aqui em cima Pula, tem um bicho vindo Vai, mano Pula aí nesse bagulho Vai Vai Mais um, mais um Pula Corre Luz Consegui Demônio Ai, voltamos Posso ouvir? Posso ouvir? Pode falar Estou assustadinho Mas, tô ouvindo Capeta Por que eu não consigo ouvir sua voz? Bem, obrigado pela ajuda Eu estou tendo um pesadelo existencial E você não pode sequer dizer uma palavra? Eu tô dizendo Você não me escuta Mergulhar Pra ver se dá pra subir direto Senão eu vou ter que usar o velho esquema das caixinhas Ai, ó Sabia Tem que fazer o esquema das caixinhas Esse enigma É um pouquinho velho, hein, galera? Se vocês jogaram o Resident Evil 1 Vocês sabem que tinha um enigma Muito parecido com esse Quando eu descia Lá no subterrâneo Lá no esgoto Do subterrâneo Onde tinha aqueles tubarões Vamos lá? Vamos lá Talvez eu dou uma corridinha no vídeo Nessa parte, hein? Que é meio chato É um enigma meio óbvio Então, vamos aí fazer logo isso Puxar as caixinhas Mais alinhadinho Que é pra dar uma ponte mais firmeza Não precisa ser muito perfeito não Porque eu posso pular Então Não precisa ser uma ponte muito Retilínea Puxar aqui, ó A válvula Aê Vamos lá João do pulo agora, hein Vamos lá Um É, dois De boa, né? De boa Acender meu esqueminha Novas emoções Caixinhas Uma caixa grande Bom Tem que empurrar essa caixa Pra entrar no teto aí Adoraria sair daqui É, por ali mesmo Puxar uma caixinha De boa Fazer um Um altorzinho Pra poder subir uma escadinha E vamos lá Aê, moleque Passamos mais uma parte Estamos no banheiro Realmente preciso tomar um banho Deve estar fedendo, né? Entrou na água do esgoto Não preciso Cagar? Eu já estou cagando Preciso cagar sangue ali Pilhas Ainda não usei a lanterna, hein, galera Mas eu vou usar Quando vier inimigo Se vier Estamos num Parece um quarto de hotel Legal 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 Bonito Vamos no que podemos mexer aqui Antes de mexer ali Eu vou ver o que tem nas gavetas Sinalizador Legal Pilhas para a minha lanterna E Mais um computador Não dá pra usar Umas fotinhos Papelzinho na parede De boa Algum tipo de gráfico Caixa de fusíveis De novo Embora a caixa de fusíveis Esteja enferrujada e desgastada Ela parece estar funcionando Bom Salvar o jogo aqui As coisas estão em todo lugar Não há nada A parte de mim Algo está me puxando Tá bom Então vamos passar Para por aqui, galera Espero que vocês tenham gostado Do episódio 3 Do Cagando Sangue E se gostou Deixe a sua avaliação Do vídeo Clique no gostei Dê um joinha No vídeo Para eu continuar a série Beleza? Se não é inscrito Se inscreva aí Para receber atualizações Não só dessa série Como todos os vídeos Do Tática Gamer Um abraço pessoal Falou Caga em sangue E aí